Chegou! Chegou! A maior feira de malhas! Femalhas em Taubaté, na Associação de 15 a 24 de junho. Tudo da moda atual para você! Malhas de tricô, confecções em geral, couros, calçados, acessórios e muito mais. Venha renovar sua casa com exposição dos melhores móveis e decorações com preços imbatíveis. Femalhas em Taubaté, na Associação de 15 a 24 de junho. O melhor da moda está aqui! Tchau, tchau!